E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo, e hoje galera, nós estamos aqui para mais uma partida de pirâmide, porém, hoje faremos aquela luta emblemática de Thor vs Capitão Margo, quem será o mais forte? Mas pra quem não conhece pirâmide, vai estar passando as regras pra vocês aí agora. Bem-vindos à pirâmide! Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a pirâmide. As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para a sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Dito as regras, a gente vai lá pro que interessa, vamos tirar aqui os times, eu sou do time Bloof. Uh, vermelho! Deixa eu colocar na minha armadura logo pra ninguém matar ele. Eu vou te mostrar como é que usa isso aqui, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim, é cool! Ah, eu quero aprender a usar o poder também, como é que eu uso? Ah, é uma apena, é uma apena, é uma apena X. Oh, pera, 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 pera um pouco. Ô, Gu, por que você tá com roupa do Batman? Eu sou o Batman. Não, é assim, olha. Ai, é embaixo. Ai! Nossa! Ih, tá aí muito a pé. Eita, canhão! Caramba, mano, negócio é muito a pé, velho. Ô, gente, eu queria saber de vocês, quem vocês acham que é mais forte? Tipo, a Capitã Marvel ou Thor com todo esse poder? O Alex. Ô, Alex, por que você desceu? O Alex vai levar a barra clear. Não, 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 eu tô voltando aqui, eu tô voltando, pera, pera. Ô, gente, como é que tá pegando o martelo que eu não tô conseguindo? Ah, você tem que... Aperta X. Ah, eu consegui, é porque eu tava fazendo o negócio errado. Aqui, ó. Diz, ó, gente. Tá, toma, sim. Regras do jogo. Você não pode passar por cima... Presta atenção, vocês não podem passar por cima daquela parte onde tem lava, tá? Tem que passar por baixo. Fechou? Cole, olha aqui. Vem cá, Cole. Não! Valendo! Olha aí, Cole. Vai, Cole, foca, Cole. Mentira, não pode focar. É, focar é clear, tá? Esse mapa é mais velho que o cu. Olha aí, canhão. Vem cá, capitã. Você não é de nada. Eita, pêla. Cadê ela? Vem cá, querida, só... Cadê o negócio? Pegaram. Peguei! Nossa. Deixa ele sair, não, deixa ele sair, não. Deixa ele sair, não. Não! Joguei longe. Ó, gente, outra regra muito importante. Toda vez que você for passar pra lá, você tem que quebrar o Lucky Block. Isso, que ódio do gol. Eu sou do time azul, dá licença, vou quebrar o Lucky Block. O que é isso? O Cole, o que é o artefato que eu não sei até agora? É um bichinho verde, o Cole colocou o Lucky Block. É uma pedrinha verde. Nossa, o Cole é filho da mãe. Eita! O Cole, o Marteiro, ele joga pra cima. É, meu filho, você tá pensando o quê? Então já vou aqui, já vou colocar o Lucky Block, do aquele jeito. Ó, tem muito mais pra colocar agora, gente. Por isso que tem que ser assim mesmo, tá? Eita, aí. Fiz o caminho já. Ninguém fez caminho. Aí você errou. Ó, aqui, gente, vocês podem passar por cima, tá? Porque aqui é areia. Areia vai ficar caindo, tudo tal. Aqui pode, Cole? Aqui, ó. É, esse daí, mas só que você tem que quebrar uma Lucky Block antes de passar, tá? Porque senão vai ficar muito fácil. Nossa, Cole. Tá easy assim mesmo? É, vai ficar easy. Eita! Eita! Peraí. Não entendi. Pode passar por cima nisso aqui? Pode, Caião. Ah, então tá, né? Você pode passar... Ó, só não daquela parte de lava. A parte de lava você não pode passar por cima. Só da parede de Lucky Block. Só que na parede de Lucky Block, você precisa quebrar uma Lucky Block pra poder passar por cima. Sacou? Entendi. Opa! Ah, só vou quando tá com o Thor na mão. Com o Marco, com o Thor na mão. Ai, você vai levar o Thor, tá ligado? Ai, vamos lá, gente. Eu quero saber da vizinha. Como é que vai sua vizinha? Ela vai bem na casa dela. Nada de ficar... Já repito, se eu comi hoje, comi ontem, comi antes de ontem. Não sei o que tá acontecendo com o meu corpo. Nossa, o seu corpo, o que que tá acontecendo? Você está engordando, virando um bolão gigante. Cuida da sua vida. O Cool. É aquele tipo de pessoa que come muito e não engorda. Ah, onde o Cougu não engorda? O Cougu tá gordo? Você não viu não? Tá, não. Fica quieto. Ô, Alex, aí, o Cougu já tá no terceiro deles já, tá? Ah, você fica me focando, tá ligado? Mas por que você tá voltando, meu? Vem cá, Cool. Vem cá, Cool. Não corre! Volta aqui. Sai, Cougu! Tampa a passagem! Ai, não tem como! Ah, queimou! Ah, queimou! Uhuuu, meninão! Vou quebrar bastante o leak block aqui, ó. Eita, meninão! Mano, vocês tão jogando muito raio! Tô ficando surdo! Tá queimando os artefatos, gente! Vocês são burros? Tá caro fogo aqui? Vocês são burros pra caramba! Esse Ice Brain aqui é artefato também? Não! O que é um artefato é esse aqui, ó. É uma bolinha verde. É a joia do... Eu acho que é a joia do tempo, é isso? Ah! Ele queimou! Olha, que ladrão, Cool! O Cool, ele foi pegar e eu queimei. Mano... Deixa eu baixar o som de vocês, porque pelo amor de Deus, eu tô ficando surdo no joguinho. Ah, Cool, ele queimou o artefato quando eu ia ficar na eternidade. Ai, agora veio o Cool também. Agora veio o Homem-Chorar, beleza. Calma, morre também. É meu! É meu! Não! Queimou, queimou, queimou! Queimou de novo! Vem cá, querida, você é minha agora. Ai! Cadê o item? Cadê o item? Queimou de novo. Nossa, mano, vocês estão queimando tudo. Vocês são burras. A gente vai ficar aqui um ano, vocês sabem, né? Vem cá, que agora vai ser meu. Peguei! Não, queimaram! Não, vamos fazer um trato agora, assim vai ficar difícil. Não pode usar o raio aqui dentro. Só isso. Tá bom. Deve ser tudo na martelada. Que ódio do Cool. Brigadinho, Cool. Não! Não, não, não. Zé, 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 foi mal. Ai, peguei! Uhuhu! Não me dá muito, mano. Tá vendo, Cool? Tá vendo? O Cool vai ganhar. Culpa sua. Não, não, mas eu que peguei. Ai, caramba, sai, Canhão. Não, Cool vai ganhar mesmo, senão. Sai, Cool! Deixa eu pegar um só. Meu martelo. Ah, se ele pegar, sacanagem. Peguei! Ah, mano, bancada, velho. Que ódio. Boa, Alex. Sufra, Canhão. Ah, velho, tô bolado, real. Vai, pelo menos, já peguei aqui mesmo. Tô ganhando, tô nem vendo. Que que foi? Você ficou sabendo do apelido do Alexei agora? Eu não tô sabendo de apelido nenhum. Ah, qual é o apelido dele? Você vai me contar aí agora. É Alexichus, junção de Alexei com lixo. Ué. Por que você colocou esse apelido nele? Ah, porque ele é besta, Cool. Ele é besta. Não, o Alexei, eu descobri que ele gosta da... Como é o nome da menininha que ele gosta? Esqueci. É, Cool, não. Não comece a inventar, não, gente. Tá feio, para. Não, ninguém inventa... Gente, aqui quem inventa? Eu tô tomando a clear. Você tá vendo a mesma coisa, Cool? Sai, Calhão! Menino chato. Morra, Cool. Ah. Tô chegando, gente. Vou entregar meu quinto. Olha a tela. Mano, Cool já deve ter... Ah! Peguei! Ah! Que estranho ele botar pra me pegar, não funciona ou não. Vai! Idiota! Vou ser um idiota, entendeu? Porque você tá querendo roubar coisas de Cool, Farol e do Poderoso Thor aqui. Já passei aqui. Vocês estão quebrando o Luck Block, né? Se eu ver que vocês não estão quebrando o Luck Block, eu vou ficar muito pistona com vocês. Eu tô quebrando. Eu tô quebrando. Eu não sei não, viu, Alexei? Olha a minha ilha! Eita, deu ruim. Ô, gente, tem que tomar cuidado. Não pode usar o raio aqui, viu? Eu tô tacando o raio nem me. Eu tô chegando nada. Eita, Berg, quase que eu morri. Eita, tô chegando nada, ferrou. Eita, ficou a noite. Como é que eu vou passar? Quem apoia um barra... Time set day? Barra clear? Eu apoio, eu apoio. Barra clear, não, Cool. O que você acha, Alexei? Eu também apoio. Por que clear em mim? Eu não fiz nada? Ô, gente, eu tô chegando nada. E agora? Peguei. Ai! Nossa! Ele vai ganhar o Alex. É uma pena, né? É uma pena. Ah, não pode usar aqui dentro. Esqueceu? Esqueceu? Ah, eu esqueci, mas vou continuar esquecendo. Barra clear com... Não, não dá barra clear a ninguém, não. Também não é pra tanto, né? Mas aqui fora pode. Mano, é muito mentiroso isso aqui. Você tinha pegado. Toma, seus monstros. Alexei! Oi. Sai, bicho chato. Você está roubando o joguinho. Eu dei barra kill porque eu não estava chegando nada, mas eu tinha que quebrado o block já. Cole, eu tinha quebrado o block. Eu tinha dado barra kill porque eu não estava chegando nada. Toda vez que você passar, você tem que quebrar o block. Você não seguiu a regra, Alexei. Mas eu tinha quebrado, Cole. Eu dei barra kill porque eu não estava chegando nada. Mentira, você está mentindo. Eu juro. Olha o chat, você vê. Não, mas você tem que quebrar toda vez que você passar. Você tem que quebrar o block. Você passou e não quebrou o block. Ah, Cole, eu não sabia disso. Não, eu falei. Toda vez tem que quebrar o block. Não, foi você que não entendeu o jogo direitinho. Vamos fazer o seguinte, Alexei. Parou aí, parou aí onde você está, o Gu. Parou. Cadê o Alexei? Estou aqui. Eu vou dar mais uma chance para você. Cadê você? Aí, é. Dá TP em mim, dá TP. Parou, Gu. Eu fiquei lá atrás de mim. Estou se bichando, querendo me matar. Ai, meu Deus. Parou. Gu, parou. Onde é que você está aí? Parou. Eu parei, eu parei. Eu estou aqui dentro da pirâmide. Então tá, ó. Eu vou pegar aqui, vou copiar os meus itens aqui. Somente a armadura e tal. E vou dar mais uma chance para você, Alexei. Ah, Cole, então eu vou roubar e depois eu quero a segunda chance. Não, o Alexei, ele falou que não sabia. Então, já que você não sabia... Cole, eu tinha que quebrar o block, só que eu peguei o negócio... Toda vez você tem que quebrar. Toda vez você tem que quebrar. Fota uma calça, Cole. Já joguei. Ah, tá. Então, pera aí. Nossa, mas o Alexei só me dá trabalho, mano. Meu Deus. Esse aqui me deu barra clear. Não, mas é você que roubou. Você roubou, você sabe, né? Eu não vou... Vai, tá valendo de novo, Cole. Ah, eu perdi até meu artefato. Você merece. Você merece, vem cá. Cadê a Capitã Marvel? Aquela aqui, ó. Canhão. É só uma luck block, né, Cole? Obrigado pelo artefato, Cole. Que artefato? Tinha um aqui no chão. Ai, foi o que eu tentei pegar. E não conseguiu pegar, mas o Cole é burro, burro, burro. Cole, fica quieto. Ó, quebrei a luck block aqui, ó. Eu tô de olho, meu irmão. Eu tô de olho, hein. Eu tô de olho. Eu quebrei duas dessa vez, hein. Deixa pra quem não sabe. Cole, rouba, tá? Eu roubo por quê? Eu tô quebrando todas as luck blocks? Ah, é porque, sei lá. Eu queria que você... Ai! Nossa, eu me matei. Ai, gente. O que você tá rindo, Cole? Ai, o spawn bubô. O que você tá rindo, Cole? Ó, aqui não pode acertar. Opa, opa. Calma, calma. Vai destruir meu artefato. O Cole, o que o Alex tinha feito? Ele não sabia. Ele tinha... Ele tinha atacado... Ah, ele... Ele fez também. Ele passou sem quebrar a luck... Ah, tá, não. Você não fez isso, né, Goose? Eu tô passando. Barra clear, Cole. Barra clear. Que susto. Mano, quem tá aqui? Ai, canhão. Obrigado, Cole. Vamos na frente. O Cole não tá aqui, não, né? Mata ela, mata ela. Ai, filho, não pode usar. Obrigado. Não, não peguei. Ai, não pode usar, foi mal. A outra, barra clear. Não. E barra clear. Barra clear. Ai, meu Deus. Matela, Cole. Obrigado. Ah, mano, como assim ele conseguiu roubar, velho? Não é possível. Tem um aqui sobrando. Nossa, tinha um aqui sobrando que ninguém pegou. Burro, burro, burro. Vocês são tudo. Era o meu. Ó, Cole, quebrei dois aqui, bloc. Ó, três, quatro, ó. Só pra... Aplicar o são. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Mano, o Cole tem um monte. Nossa, olha que cê tem... Olha o Cole, olha que cê tem três. Só três? Ah, é pra ficar engraçado. Eu levei barra clear, eu tenho essa desculpa. Ah, mas você levou barra clear logo, a gente apertou pausa ali, tá? Não vem. O Cole, eu posso passar por cima da lava também? Não, ninguém pode passar por cima da lava, só na volta. Então, na volta, Cole. Ué, eu tô com uma roupa mais de Thor? Oi, roubando, Go. Você tá vendo? Ih, tá roubando aí na cara dura. É porque bugou, é porque bugou aqui. Não, não, ninguém. Tá bom. Tá roubando feio mesmo. Eu não preciso roubar não, meu filho. Tô ganhando de vocês face e face aqui, olha. Não, não, Go. Não, não, vamos ganhar dele agora. Não, agora eu acho que vai. Tá se achando muito, tá se achando muito. Não tô gostando disso não. Sai, canhão. Tô errando tudo. Vai, fica focando mesmo pra você ver. Ah, dropa logo, mulher. Você tá ajudando o Alexei aí, é? Eu tô, tadinho. Ela não dropa logo. Cadê o negócio? Não sei, mano. Cadê? Ô, Cole, você tem que quebrar só uma lock block, né? Peguei mais um. Ah, Cole, eu tô tentando 50 anos aqui, ela não dropa. É uma lock block. Você que é burra, burra, burra. Alexei é muito ruim, gente. Peguei, peguei, peguei. Alexei não sabe jogar joguinho. Nossa, quem tá atacando raia em mim aqui que eu tô ficando aborrecido? Não sou eu. Quebrei já a lock block. Tô indo embora. Ó, quebrei a minha aqui também. Ai, ai, ai. Quebrei. Ai, que menino já é chato, Gu, mano. Vai, Go. Vai, Go, atrapalha. Cês tão focando eu, é isso mesmo? Não tô focando nada. Eu não sei de nada. Ó, tá focando, Gu. Ó o clear que vai rolar. Ninguém tá focando nada, você tá focando Alex? Eu não sei de nada. Tá focando eu. Aqui na minha. Peraí, peraí, que ele tá focando eu mesmo. Peraí. Ó, cê não vai dar mais. Barra clear. Isso, Gu, continua, continua, Gu, continua. Você não faz isso, que eu não tô te focando. Cuidado, cês tão focando eu. Não, Gu, deixa eu pegar, por favor, Gu, demorei tanto, Gu. Não, Gu. Não, Gu. O Gu não tem dó, não, Gu, deixa eu sair com o mesmo. Só que pilantra, tô roubando aqui meu artefato. Peguei. Ele queimou. Ah, não acredito. Ô, Cole, ele usou, Cole. Cole, ele usou o Raio aqui dentro. Cole, ele que usou, e não foi eu. Ah, não pode usar, gente. Não pode usar. Ele usou, Cole. Ele usou, Cole. Barra clear. O que usei? Ai. Peguei de novo. Peguei. Ah, não. Ô, Gu, você tá vendo, né? Ô, nossa. Vai, deixa eu pegar, que depois cê pega, vai. Pera aí. O que depois cê pega? Vocês vão fazer timinho ou não pode fazer timinho? Não, é que eu tô sendo esperto, né, Cole? Ele roubou. Ah, não acredito nisso. Uhuhuhu. Nossa, o Alex é o mais burro de todos, gente. Alex vai perder. É horrível. Vai ter que usar skinzuan. Você tá me focando. Vai ficar de Thor. Vai ficar de Thor aonde, gente? Vai ver, tem que usar skin de Thor. Ah, skin de Thor é de boa. Tem que usar skin. Não é. Zoada mesmo, tem que usar skin toda ferrada. Gente, ó, tem cinco minutos pra acabar. É o quê? Eu acho que eu vou ganhar antes de chegar nisso daí. Eu não cheguei nem na metade ainda. Nossa, gente, olha o Cole lá. Ah, o Cole tá roubando. Quem tá atacando Torzado aqui? É esse Cole. Torzado. Nossa, o Cole tá empatado. Alex, você não deixa ele empatar comigo, não. Ah, beleza. Eu tô lá atrás e vou te ajudar. Tá ok. Ah, vem aqui, Capitão Marvel. Cadê o artefato que eu peguei? Aqui. Pega, pega, pega. Peguei, 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 peguei. Que isso? Que ódio, Cole. Tô quase empatando. Tô quase empatando. Empatando com quem, meu filho? Só você empatando com a derrota, né? Nós tem duas linhas. Nós tem duas linhas lá. Só de me xingar, tá? Você não vai, Cole. Aí, quebrei. Vai, fica enchendo meu saco. Você só tá perdendo. Vem, Fia. Vem aqui, minha querida. Vem aqui. Vai, Alexei. Rouba dele aí. Alexei, muito bom. Alexei. Amizade. Amizade não. Você lembra, né? Alexei, da vez que você falou, deixa aí um pra mim. Quem disse que ele achou? Cadê, cadê, cadê? Cadê o artefato? Achei! Ah, ele pegou. Quatro minutinhos. Quatro minutinhos pra sair, gente. Vem cá, amanhã. Vem cá, amanhã. Fica parada. Mano, quem tá acertando? Peguei. Toma, Cole. Ai, ai, viu? Tô nem vendo. Saigo, deixa eu ir embora. Você já tá com coisa. É o Gull que não tá deixando. Não sei se você sabe. Ele tá perdendo tempo também. Depois eu pego aqui e fio. E foi. Que ninguém... Ai! Ai! Aquele ali é o Alexei. Sai, Gu! O Gu tá ganhando. Mas a gente tem quebrar o lock block, calma. Vai chorar, Alexei? Vai chorar? Vai chorar mesmo? Eu fui, eu fui. Então, tipo assim, gente, ó. O Gu, ele adora, né? Eu esqueci de contar os podre outros. Vizinha! Ele adora vizinha e comida. Se a vizinha chama ele pra um jantar, menino do céu, ele faz a festa. Ó, gente, pra quem não sabe, vou explicar pra vocês. Por quê? Porque a vizinha fez a comida uma vez e eu fui lá comer. Uma vez, Gu. Você vai direto. O Gu falou assim, loss, se você quiser gravar, você me avisa que vou tá aqui do lado Na vizinha, eu falei. Nossa! E... Ai, todo mundo! Ai foi o Gu, foi... Nossa, todo mundo aí. No! Ai! Ai! Falei, gente, que absura. Tem ninguém batendo invisível ai, gente. É, você? Ai, lui tá ficando um raio. Eita, preola. Uhul! Eu tô indo embora, eu tô indo embora, tava nem vindo. Ai! Que ódio do covo. Aí, tá vendo, Gu? Você fica mexendo no meu saco, ele vai ganhar agora. Cada um, fica aí. Cada um cuida da sua vida. Ele ganhou! Filha da mãe. Que ódio, mano. Vai deixar esse guri de zoar, Gu? Mais um artefato. O que ele quer aqui, gente? Eu não tô entendendo, Gu. Isso, gente. Briga, isso. Briga. Ai, caiu. Vai pegar, não. Peguei. Ai, que ódio. Não adianta, agora não adianta querer a gente soca do pai, não. Ô, você tá atacando aqui dentro? Tá atacando aqui dentro? Ai, não, eu fui eu. Passou da porta aqui fora. Oh, cuidado. Passou da porta aqui fora. Gente, eu queria dizer que o Cole não quebrou o bloc. Ele roubou. Barra clear. Eu voto barra clear no Cole. Sai, Cole. Sai, Cole. Gente, como é que eu posso sair? Cadê? Que bloc? Vai sair da outra. Ai, meu Deus. Qual eu fui preso? Pode dar barra clear, tá, Gu? Se você quiser. Ótimo. Se você acertar clear, não. Barra... Como é o nome do outro? Esqueci, gente. Qual é o nome do código? Esqueci. Nossa, fugiu da cabeça. Não saí agora. É a idade. Gente, o Cole tá velho. Barra kill, né? Clear, não. Meu Deus do céu. Então, gente. Falta assim, um minuto, tá? Que é o quê? Vai, vai, vai. Corre, gol, corre. Sai, 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 sai. Ai, nossa. Olha, tem gente mirando em mim, mano. Os caras ficam focando eu. Cadê essa mulher? Ai, ai, ai. Peguei. Peguei. Algo pegou. Peguei de novo. Sai. Nossa, canhão. Sai com... Nossa, mano. Que canhão. Sai com... Ai, eu quei sem querer, não. Nossa, que idiota. Boa, tô chegando. Alex, eu não vou passar, hein. Ah, mano, muito canhão, velho. Ele bateu em mim bem na última hora, velho. Que ódio dele. Ah, falta... Não, peraí, gente. Eu tô falando... Eu queria falar pra vocês aqui, tipo assim. Falta... Cadê? Cadê a Capitão Marvel? Já era, gente. Falta 15 segundos. Ih, vai dar tempo. Quebrei meu lookblock. 12. 11. Não. Para, gol. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Acabou. Coloquei, coloquei, coloquei na hora. Certinho. Colocou ou não? Colocou. Ali, olha pra você ver. Eu coloquei na hora. Eu até saí de lá, já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não perderam o que importa, entendeu? Ah, o tanto que eu colocou. Ah, não. Olha isso. Olha o meu. Olha só, vamos lá. Foi primeiro eu. Quanto foi que eu consegui juntar? Pelo amor de Deus. Eu consegui juntar a bagatela. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu correr aqui. Bagatela, gente. A bagatela de aqui tem 10, 11, 12, 13, meninão. Muito bom. Então, né? O Hugo tá roubando. Também acho. O Hugo juntou 14. O Hugo ganhou aqui hoje. E o Alexei juntou quanto? 11. Perdeu. Eu tenho uma dela. Eu tenho uma dela. O Koume do Barra Clear, desnecessariamente. Ah, você ia conseguir uma. Perdeu. Nossa, não tem nada. Engraçado com o Alexei, não tem nada. Nossa, parece que o Hugo ganhou porque o Koume também não tem nada. Uma pena, né? O Hugo já ganhou mesmo, seu Toro. Olha só, gente. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficar por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido, tá? Quem gostou, deixa muito like aí pra mim. E não esquece de comentar a skin que o Alexei vai ter que usar, tá? Porque o Alexei perdeu. O Alexei ruim no joguinho, não sabe jogar, entendeu? Então, comenta aí qual é a skin que ele vai ter que usar. Mas é isso, gente. Babatumba ou fará o Toro outra pra tuas. Valeu, valeu. Tchau.